Pois é, pessoal, a ONU está dizendo que a população mundial vai chegar a 8 bilhões de pessoas este ano, em 15 de novembro deste ano. Vamos entender o que isso significa e qual é o problema que tem com isso daí, né? Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa, não coube e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a população mundial é de cerca de 7,7 bilhões de pessoas da última vez que foi medida e, de acordo com as projeções da ONU, no dia 15 de novembro de 2022, deve nascer o 8 bilionésimo, como é que fala isso? Não sei como é que fala isso. A população, o bebê número 8 bilhões vivo na Terra, né? É uma coisa impressionante. Gente, agora, como bem lembra o pessoal aqui da Oeste, o auge do crescimento foi entre 1965 e 1970. Naquela época, a população aumentava, na média, 2,1% ao ano nesses anos, né? O que aconteceu desde então é que a taxa de fertilidade, que é o número de filhos por mulher, tem decaído em vários lugares do mundo, principalmente nos países mais ricos, né? A gente já falou sobre isso em alguns vídeos aqui, na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está na faixa de 1,7 filhos por mulher, o que é abaixo da taxa de reposição, né? A taxa de reposição é 2,1 filhos por mulher. Se na média as mulheres têm menos do que 2,1 filhos, isso significa que a população tende a cair com o tempo, porque cada mulher vai, evidentemente, deixar menos do que a descendência dela. Teria que deixar também pra compensar o homem, né? Porque o homem não tem filho. Então, ih, caramba, o pessoal da ideologia de gênero ficou chateado, né? Mas, enfim, vou seguir em frente. E o 0,1% a mais é pra compensar as pessoas que morrem antes de chegar na idade de maturidade sexual, né? Antes de poderem ter filhos. Então, essa é a taxa de reposição, 2,1%. E o fato é que o primeiro mundo está muito longe disso. A Europa está perto de 1,4%, ou seja, muito longe da reposição, se você considerar os países europeus apenas, né? Os Estados Unidos, 1,7%. Aqui no Brasil, a gente está com 1,7% também. A gente está com a mesma taxa de fertilidade dos Estados Unidos, ou seja, estamos abaixo do limiar pra manter a população. Agora, como é que pode, então, a população mundial estar crescendo se aqui no Brasil, até no Brasil, até na América Latina, não é só no Brasil, não. Brasil, Argentina, nos países, digamos, menos emburacados aqui da América Latina, a taxa de fertilidade está baixa? Como é que pode isso, né? E a resposta pra esse tipo de coisa é que, na verdade, quem está puxando a taxa de natalidade no mundo é a África. A África é o lugar onde você ainda tem muita taxa de natalidade, as pessoas ainda têm muitos filhos por lá, ainda é relativamente comum você encontrar famílias com muitas crianças em muitos lugares da África, e é o que está puxando a taxa de natalidade do mundo, né? Então, segundo a expectativa da ONU, é que até 2100 haverá crescimento. A partir daí é possível que, mesmo na África, já comece a decair a taxa de fertilidade, né? E por que o pessoal na África tem mais filhos, no final das contas? Por que aqui no Brasil as pessoas estão tendo menos filhos? Por que na Europa? Parece que alguns lugares... Japão e Coreia do Sul são... É terrível a situação. A Coreia do Sul parece que a média de filhos por mulher é 1, ou seja, é a mais baixa de todas, né? Então, assim, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão tendo menos filhos? E a resposta para isso é muito simples. A questão toda... Existe uma correlação histórica entre qualidade de vida e número de filhos. As pessoas que têm uma qualidade de vida maior, que moram em cidades e ganham bem, e estão bem de vida, e coisa tal, tendem a ter menos filhos. E repara, é uma coisa ligada à outra. Não é que elas estão bem porque têm menos filhos, não. Elas têm menos filhos porque estão bem. Ao contrário, em países pobres, você vê as famílias com mais filhos. E principalmente na área rural também. Por que isso? Porque nesses países o filho é visto como uma ajuda. A criança, muito cedo, começa a ajudar a mexer na roça, a fazer coisa, enfim, a ajudar a família. Então, a criança não é vista como um peso. Para a família rica, para um cara que já tem uma posição boa na vida, uma mulher que já está bem na vida e coisa e tal, o filho é um custo. Fica um custo alto, então as pessoas tendem a ter menos filhos apenas. Para os mais pobres, o filho é um ativo. É algo positivo. Dá para fazer mais trabalho, arrumar mais coisa, capinar a roça, enfim, dá para fazer um monte de coisa a criança mesmo nova. Sim, eu sei, é proibido o trabalho infantil e coisa e tal, mas na prática, meu amigo, se você for no interior do Brasil, inclusive, é lógico. E eu acho que é certo também, o filho tem que ajudar a família também, não tem essa não. Deveria ajudar também na cidade, né? Mas enfim, esse é o porém, né? Inclusive, isso explica um monte de situações que eu sempre falo aqui. Muita gente tem medo da teoria, da grande mudança, né? Que os europeus estariam sendo substituídos por pessoas do terceiro mundo, por imigrantes e coisa e tal. Os americanos estariam sendo substituídos por imigrantes. Isso é uma besteira enorme, gente. Isso sempre foi assim na história da humanidade. Você pode ver que não tinha mais gente nascendo nessa época, mas mesmo nessa época, entre os mais pobres, os mais pobres tinham mais filhos e os mais ricos tinham menos filhos. É natural esse movimento de sobreposição. Não é alguma coisa que está acontecendo agora com a gente. Não é alguma coisa que os políticos estão forçando para acontecer. Não é nada disso. É um movimento natural que sempre aconteceu, sempre existiu. Mais pobres as pessoas tendem a ter mais filhos por escolha própria. Ninguém está forçando ninguém a nada. E as pessoas mais ricas tendem a ter menos filhos. E com isso você acaba tendo essa mudança, essa mistura. E sempre foi assim na história da humanidade. Os Estados Unidos não é uma raça única que surgiu ali e está sendo substituída agora. Não existe isso. Da mesma forma, a Europa também não tem esse tipo de coisa. Sempre foi uma mistura grande na Europa. Sempre foi uma mistura grande em todos os lugares. E o que acaba acontecendo é que os imigrantes são incorporados na cultura local. Sim, eu sei. Na primeira geração, não. Na primeira geração, eles continuam com muitos dos costumes de onde eles vieram. Mas a partir das gerações seguintes, a tendência é você ter uma mistura de culturas ali. E isso surgir uma nova identidade nacional. Então, eu sou totalmente contrário a essas teorias aí de grande replacement, essas coisas. É uma besteira completa isso. Justamente porque esse é um fenômeno natural que acontece naturalmente o tempo todo. Esse é um problema do Brasil. As mulheres aqui têm poucos filhos. O Brasil, se contasse só com a reprodução interna, já estaria diminuindo de população. A vantagem que a gente tem é que, como a gente ainda está melhor do que algumas nações aqui na redondeza, Venezuela, por exemplo, Bolívia e coisa e tal, tem muita imigração para o Brasil. É o que resolve os Estados Unidos também. Se não fosse a imigração mexicana para os Estados Unidos, os Estados Unidos já teria decréscimo de população. E isso é muito ruim economicamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.